Item 17, processo 48.111.52.1996.71. Alteração do regime de exploração das usinas hidrelétricas, Tracinhos, Caveiras, Cedras, Celso Ramos, Garcia, Ivo Silveira, Palmeiras, Peri, Salto e Piraí, otorgadas à empresa Celeste de ração S.A., Serviço Público para Produtor Independente de Energia. Diretor Lator, doutor Divaldo Santana. Esse caso eu trouxe na pauta na reunião passada e retirei apenas porque na nossa fase de discussão, talvez nós estivéssemos trazendo para o caso uma discussão conceitual que não caberia para o caso da Celeste. Fui examinar o caso da Celeste, trouxe aqui como é que fica o caso da Celeste e vou ler só aquilo que alterou, que na realidade é do item 12, a não ser que a Procuradoria queira se manifestar, do item 12 em diante. Isso aqui para relembrar é o caso da Celeste que pede a mudança de regime para um conjunto de PCHs. E a discussão era, essas PCHs vão passar a ter direito ao desconto no uso do fio. Esse desconto tem que ser repassado em benefício da modicidade tarifária ou não? Essa é a discussão. Conforme disposto no artigo 8 da Resolução 467-2011, toda isenção e desconto decorrentes da modificação do regime de exploração, oferidos por apropriadamente hidrelétrico que tenha celebrado contrato de compra e venda de energia elétrica com constitucionária de distribuição, nos termos do inciso 2 do artigo 2 da Resolução 167-2005, ensejará a redução de tarifa estabelecida no respectivo contrato visando a modicidade tarifária. Então, eu não tenho dúvida do que a resolução que nós aprovamos em 2011 só alcança esse caso. Entretanto, segundo a CEM e a própria concessionária de geração, a Celeste possui contrato no ACL e no ACR. Os contratos do ACR foram firmados por ocasião do 10º leilão de ajustes com a Coppel e a CED. Segundo a empresa, montando energia comercializada nesse leilão, pode ser respaldado pelas duas usinas que permanecerão como serviço público, no que perde o objeto à discussão quanto à reversão para as tarifas dos descontos dados às fontes incentivadas. Além disso, tais contratos não estariam contemplados no nome da Resolução 167-2005. Portanto, não se aplicaria o previsto no artigo 8º da Resolução 167-2001. Ou seja, como já disse antes, esses casos não seriam alcançados pela Resolução 167. Aliás, diga-se de passagem, a Celeste, do conjunto de usinas, as duas que vão continuar em função da área do reservatório, como serviço público, portanto, o HE, ela não vai pedir para converter, vai continuar do jeito que está. Essas duas usinas são suficientes para atender ao contrato, mas ela disse que, mesmo assim, ela não esperava, pelo menos no caso dela, como foi objeto de desverticalização, que o incentivo não fosse repassado para a tarifa. Mas o caso específico dela, porque foi objeto de desverticalização. Então, ela entendia que, não sei se talvez nesse caso também, mesmo sem estar alcançado pela 167. Não, esse é o caso de cada empresa, né? Apesar de não ter implicação para o caso aqui em discussão, entendo que toda a energia vendida para a distribuidora pertence ao ACR, ou diz respeito a contratos regulados, mesmo quando no âmbito da Lei 9.648 de 1998, ainda que seu preço, falta a palavra não, não tenha sido calculado pela regra prevista na resolução 67 de 2005. Nesta circunstância, os descontos no uso da rede, denominados de fontes incentivadas, devem ser revertidos para a multidada tarifária, para os casos dessas usinas, objeto do que nós estamos tratando aqui, exceto se a venda for feita em leilão realizado pela ANEL, e posterior ao reenquadramento das respectivas usinas. Reconheço, no entanto, que a resolução 467 de 2011 não alcança esse caso. Por isso, recomendo a análise da mesma para verificar a necessidade de sua alteração. Isso é, como eu disse, quando a gente deliberou lá a regulamentação da Lei 11.488, por causa da postergação no pagamento do AUBP, eu já tive essa posição, e aqui só para dar um exemplo, se não fosse assim, se os contratos da Lei 9.648 para a distribuidora não fossem regulados, nós não discutiríamos o caso, por exemplo, daquele ICMS, do contrato entre Coelcio e Termo Fortaleza, que ele foi livremente negociado, apesar de aprovado pela ANEL. Mas como é para a distribuidora, tudo o que aconteceu naquele contrato, para o bem ou para o mal, deve ser aqui discutido. Por isso, eu tenho mantido essa posição desde lá de trás. Assim como esse, tem os contratos da Inesul, com aquelas diversas PCHs, todos os setores da EDP, com as diversas PCHs e outras. Vou lá para o dispositivo. Do exposto, do que consta do processo 48.500.001.52.96.71, voto por aprovar a minuta do quarto termo aditivo ao contrato de concessão 055.99, por meio do qual se altera o regime de exploração de serviço público para os produtores independentes de energia da UHA. Bracinho, Cedro, Celso Ramos, todos aí de estrada, se enquadra as usinas. Vê que aqui já não está aquelas duas usinas, que a empresa optou por continuar como serviço público. Se estabelece o valor de pagamento da UBP anual referente à usina e se regula a concessão da usina, ou seja, esse contrato de concessão que vai ser esse tema aditivo. Definir o percentual de redução a ser aplicada às tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição das usinas enquadradas como PCH, enquanto a potência instalada for menor ou igual do que 30.000 kW, determinar 100 e a SRD, calcule a redução a ser aplicada aos preços de vendas gerais nos eventuais contratos celebrados entre as usinas e as concessões de distribuição de energia elétrica e determinar a SRG, aqui é a NOV, que analise em um prazo de 30 dias a necessidade de mudança da resolução 417-2001, de modo a permitir a reversão para a motocidade tarifária da energia comprada por distribuidora que sejam respaldadas por usinas ou objeto de recuadramento como produtores independentes, desde que a transação não tenha sido realizada em leirão e realizada pela NEL, e posteriores ao enquadramento das respectivas usinas. É o voto. Ok, em discussão? Aqui, doutor Edvaldo, eu só não entendi a razão pela qual permanece a determinação de que calcule redução a ser aplicada aos preços de venda, a determinação do item 3 do dispositivo do voto. Porque se não tem nenhum caso enquadrado em discussão... Ah, é verdade, é verdade, é verdade. Fica a determinação, eu até discordo da determinação, acho que não precisa, mas não vou votar contra isso, a gente pode analisar e depois discutir se cabe ou não aplicar em outros contrários, mas agora o item 3, você que acha que não... É, primeiro que não se aplica lá, depois ele não é necessário. É verdade, tem que retirar o item 3. Mais algum ponto? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Decidiu aprovar o minuto quarto emitido o contrato de coação 55,99, pelo qual se altera a região de exploração de serviço público para o portão independente das UH... Ah, é, porque hoje são UHF, né? Bracinho, Cedro, Celso, Ramo, Garcia, Silveira, Peri, Salto e Piraí. Se enquadrar os inos, Bracinho, Cedro, Celso, Ramo, Garcia, Silveira, Peri, Salto e Piraí com PCH, estabelece o valor de pagamento da UBP anual referente à usina e se regula a concessão. Em definição, 50% de redução a ser aplicada as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição, sendo que o padrão de retato foi melhor do que 30 mil kW. E as demais determinações é constante no voto do relator. Só uma questão aqui de ordem. Eu fiquei com uma dúvida com relação ao item 4. A primeira dúvida é se seria mesmo a SRG ou se não seria a SRE. Eu esqueci de comentar isso antes. E o segundo é que determinar a SRG, no caso, como está aqui, a necessidade de mudança. Eu tenho que... Não sei, de repente as áreas técnicas também acham que não precisa. Eu não posso ser assim tão impositivo. De repente tem outra... Ela vai avaliar se é a necessidade de mudança. Pois é, mas isso quem vai decidir é a área ou é nós? Vai mandar para cá. Acho que não precisa. Ou precisa. Talvez fosse isso. Porque não é que as áreas analisem a questão da mudança e submetam a diretoria. Isso não está mais preciso. Verdade. Tanto para o sim como para o não. Quanto a SRG, Romeu, porque eu verifiquei que quem instruiu o processo para 4.67 foi a SRG. Eu também achei que era a SRD, SRE. Mas eu fiz assim porque era quem tinha instruído o processo anterior. Não, é verdade. A minha dúvida é porque agora está focando em uma questão muito particular. que talvez a SRF fosse mais a de fato, quem originalmente instruiu o processo anterior. Talvez seja interessante incluir a SRF e provavelmente sob coordenação da SRG. Ok, pode ser. Importante a SRF participar da... Aliás, eu esqueci também, eu não trouxe para cá porque acabei, deixei em cima da mesa, mas eu recomendo a leitura. Eu acho que é uma nota técnica da CI, do Ministério da Fazenda, sobre o tema. Entre os itens, acho que 22 e 30, fala até onde vai o poder discricionário da ANEL para regulamentar a matéria e restringe o poder discricionário ao impacto ou não para o consumidor. Até, do ponto de vista da resolução 167, foi avaliado agora, não sei se isso alcançou tudo. É só como leitura. Eu também não sei se aquilo foi mandado para a audiência pública. Mais tarde, foi para a audiência pública? Ah, então... Você podia compartilhar com a gente essa nota técnica? Você tem ela? Tem, tem. Então passa primeiro, a gente volta. Ela pode se auxiliar aqui no deslinde de outros processos. Ok. Ok.